O que é o Vonton? Esse é o nome todo dia. O Vonton, como ele já disse, é o nome de um universo. De um universo, não. Não. Planeta. De um superuniverso. Ah, não. Desculpa aí. Não é o nome de um universo. É o nome de um superuniverso. O superuniverso. Uau. E para melhorar, é o nome do nosso superuniverso. Mas o nome do nosso superuniverso é Planeta Terra. Não, isso é Planeta, meu amor. Mas para mim é um superuniverso. É porque você não candorei todo, né? Para você ser infinito. Para você é a Terra, é redondo o plano. Você é evangélica, cristã, acredita na Bíblia, muito te libriando ali. O que tem a ver Bíblia com o redondo o plano? Para mim é assim, gente. É, é, é? É. Você acha que ela é oval? Sim, ela é meio assim, não é? Ela não é redonda nem achatada. Não, ela é, ela é, não é redonda, mas ela é um pouquinho só, não é assim. Não, não é assim, não é, ué, é assim, mas não é redonda. Não, não é um só. Isso, esse negócio tem que ter que ver Bíblia, você tem que... Não, porque tem muita gente aí que vai no canal me criticar, mandar mensagem lá. Você até não sabe que a Terra é plana e que estão te enganando falando que a Terra é redonda, a Terra é plana e tal. Você pode nem pensar a Terra, não, não. Não. Então vamos para a última, agora eu quero ver. O que que é Sansa? Minha cachorra! É, por que que aconteceu? E outra coisa, Sansa. Ah não. Game of Thrones. Não, não tem Game of Thrones, não foi por causa disso. Não, eu tô falando, Sansa, mas a Sansa. Não, não é, cara, a Sansa que eu coloquei na nossa cachorra é do Nego de Urante, por que? Cara, eu sei que era uma pessoa. É, uma pessoa, ah, mas que pessoa era essa? Fala, dá dica. Ah, filha de quem? Malvore, eu não. Não, por onde tinha filha? Malvore, você se deixava. Pera, eu vou começar a chutar tudo. Filha de quem? É. Tá chorando? Não. Filha de quem? Ah, sim. Se eu não me engano, era filha da Fanta. É Fanta, é Fanta U? É sim, tem um nome assim. Fanta? Fanda? Fanda? Não. Sim, que tiveram gêmeos. Não. Vocês têm meus filhos? Sim, não tem alguém que teve gêmeos? Qual o nome deles? É o... É Fanda, sim. Meus seis humanos. Qual foi o nome deles? Escapou. Ah, escapou. Boa, agora. É sim. Os gêmeos, não sei. Os caras que me encapou agora. Não é Fanta, não. É... Andam em Fanta. Ah, filho. Andam em Fanta. Eu falei que tinha alguma coisa a ver com Fanta. Claro, andam só na mão, mas só que... Ah, não é só ela... É, andam em Fanta. Então, é isso mesmo? É o nome do filho deles? Não. Ah, não sei. Não lembro. Foi a filha de Adão com Laota. Depois que ela foi lá... Foi não, gente. O cano? Foi não. O cano? O cano. Ela pegou o cano. Não, foi não, gente. Ela pegou o cano. Não, gente, olha só. Ela comeu a fruta, tá? Ela comeu o cano. Você é louca, cara. Ela foi lá, pegou o cano, ela pegou o cano, né? Pátio, vai... Aí teve... Foi buscada de ir aí. Aí Adão, pra poder não ficar longe da sua esposa, né? Porque ela ia sofrer... Não é? Ela ia ter que pagar o preço. Não ia ficar longe, pra não pagar o preço sozinha. Ela ia ficar longe dele. Ele continuou eterno. Ela não ia. Ele foi o quê? Ele foi até uma das escolas do Éden, lá, que tinha uma nudita chamada Laota. Ela foi lá, pegou ele lá e tal, e teve Sansa. Entendeu? Ah, entendi. Depois Sansa casou lá com o príncipe do Ano lá e tal, aí teve muitos filhos também lá, e procriou e foi crescendo. Outras raças. Não foi. Entendeu? Outras raças. Outras raças.